Olá pessoal do 7º ano, você que está assistindo a aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, né, que faça um convite para estar assistindo a essa aula junto com a gente de manhã. Então já está projetado aí, tá hoje, a gente vai corrigir o capítulo 1, então vai lá no teu manual, manual 4, primeira questão, beleza? Vê se alguém já está vendo a resposta, então vamos lá. Oi? Já fez a da 2O? Pronto. A gente já fez o primeiro, da 2O, da 11, então vamos lá para a 11, que as outras questões a gente já fez aqui na sala. Vamos para a 11, está chegando a 11, pronto. A página 11 tem uma pergunta aqui em cima, né? E tem em cima, né, na 11? Um desenho, né, mais imagens. Vamos lá. Sobre a COVID, né? Vamos lá, página 11. Identifique e escreva nos espaços indicados medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavírus. Então o primeiro é o quê? Lavar as mãos, usar máscara, álcool em gel e distanciamento social, ok? Tudo certo, nada errado? Pessoal de casa, tudo certo, nada errado? O experimento? E agora? Vamos para a página do experimento, a gente não vai fazer, né? Pronto, sim, pronto. Isso aí? É porque eu lembro que eu tinha dito isso, eu estava só querendo entender. Sim, você que está em casa, o experimento, e vocês que estão aqui na sala, me façam um favor. Coloca assim, em cima do experimento, experimento não desenvolvido. Para quando eu for corrigir o livro de vocês, eu saber que eu não falei dele na sala. Coloca assim, experimento não desenvolvido. Você que está em casa, por favor, vai aí na parte do experimento, deixa eu ver qual é a página, a página 7, né? Coloca bem em cima, em hora da experiência, do lado, você coloca assim, experimento não desenvolvido. Beleza? Beleza? Pronto, pessoal de casa já conseguiu fazer. Gente, dá pelo menos um ok, uma coisa assim. Não sei se vocês não gostam muito de falar, mas eu preciso de um feedback para vocês, tá? Sim, Pia. Muito obrigada, muito obrigada. Agora, vamos para a página 12, não é isso? 12, pensa. Na imagem acima, encontramos a água em dois estados físicos. Quais são eles? Justifique sua resposta. Aí tem aqui, sólido e líquido. Vê só. Eu, Isaías colocou os três, porque eu acho que sempre vai ter água no ar. Está entendendo? A água em estado gasoso. Eu discordo, eu vou falar o que está aqui no livro, porque vocês vão ouvir, porque a pessoa de casa está vendo. Tem, assim, líquido e sólido. A água do estado gasoso evaporou e condensou em forma de nuvens. Certo, mas parte da água também fica em estado de vapor sempre aqui no ambiente. Então, no caso do Zé, a gente colocou líquido, sólido e gasoso, ok. Mas se você colocou somente sólido e líquido, ok também. A primeira questão da página 12. É, aí pessoal, quem colocou sólido e líquido, ok, tranquilo. E quem colocou líquido e sólido e gasoso, ok. Eu não concordo com a justificativa do autor. Agora vamos para a segunda questão da página 13. Vocês que estão em casa, se eu estiver indo rápido, é só pedir para eu parar que eu espero, viu? Segundo. Imaginem que você retirou vários cubos de gelo de uma forma. Depois os colocou em um prato. E imediatamente em uma jaca. O que aconteceu com o formato dos cubos de gelo? Nada, eles continuam no mesmo formato. Eu botei em um prato, mas foi muito rápido. Se tivesse demorado no prato, ele ia derreter, ia mudar a forma. Mas como ele diz que imediatamente eu coloquei na jarra. Colocou o quê? Não. Olha, imagine que você tirou os cubos de gelo de uma forma. Depois os colocou em um prato e imediatamente em uma jarra. É como aquela mãe que pega assim o prato, bota assim o gelo, pega o prato e joga na jarra. O que aconteceu com o formato do cubo de gelo? Nada. Ele continua com o mesmo formato. Só isso. Se o autor tivesse dito que o gelo ficou uma hora no prato, aí sim, ele derreteu. Ele mudou de forma. Mas foi imediatamente. Não aconteceu nada. Terceira questão. Se você retirar um litro de água de uma garrafa, depois colocá-la em uma jarra, o que aconteceu com o seu formato? Ele muda conforme o recipiente está sendo usado. Porque o líquido se molda, está certo? E o que a gente pode mudar, pois ela muda ao recipiente. Se molda ao recipiente, está certo. Então, é só isso. Mudará, pois ela... Ela muda de acordo com o formato do recipiente. Ela muda de acordo com o formato do recipiente. Ela muda de acordo com o formato do recipiente. Oi? Quarta questão. Idealize que você colocou um copo completamente cheio de água em uma chaleira. E depois colocou para ferver. Alguns minutos depois de fervura, deixou a água esfriar e voltou a colocar no copo. O que aconteceu? A quantidade de água diminui um pouco. Porque parte dela não evapora. Agora está sendo perdida. Uma parte da água é a outra. E a outra diminui a água. Certo. Tranquilo. Agora vamos para a página 14. Primeira questão. Você já percebeu que a água está sempre mudando de um estado físico para o outro? Em quais situações podemos observar que a água não está parada na natureza? Ou seja, que ela muda de um estado físico para o outro? Mandioleira. 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 Chuva. Formação das nuvens. A primeira pergunta é... Você já percebeu que a água está mudando de um estado físico? Sim. E aí, depois ele pede um exemplo. Obrigada. Pronto. Ó, roupa sacana no baral. Chuva, nuvem, geleira. Formação de geleira. Descongelamento de geleira. Tudo isso. Oi? Isso. Primeiro quesito. Formação das nuvens. Formação das geleiras. Água secando no varal. Água secando no varal não. Roupa secando no varal. Deixa eu ver. O segundo é que página? Não, não aparece. Não aparece. Não aparece. Foi um erro de educação. Que é assim. Então, concluímos que a água tinha sido um movimento... Foi um erro. Eu acho que o meu tempo ter passado por alguma atualização, eles já tiraram. Só que eu acho que de vocês não deu tempo. Já estava sendo impresso. Deixa eu ver aqui se esse experimento dá para a gente. Vamos ver se dá para fazer esse experimento só lendo. Vamos ver. Essa atividade você observará que a temperatura provoca as mudanças de estado físico da água. Dois frascos de boca larga, termômetro, água, gelo, pires, suporte bem aquecido e bico de doce. O bico de doce é um instrumento que faz um triângulo assim e sai uma chama. Procedimento. Observe no termômetro a temperatura do ambiente e anote-a. Coloca dentro de um frasco algumas pedras de gelo. Introduza o termômetro e espere alguns segundos a temperatura. Retire o termômetro e deixe o frasco com gelo em um local sem mexer. Em outro frasco, coloque a água no estado líquido. Use o termômetro para anotar a temperatura. Ligue o bico de base e coloque água para esquentar sobre o suporte para aquecimento. Quando ela estiver fervendo, cuidado e sem encostar o termômetro no fundo do frasco. Anote a temperatura. Coloque o pires, ou vidro, em cima de um frasco com água quente e veja o que acontece alguns segundos depois. Retorne ao item B e veja o que aconteceu com o gelo que estava reservado. Registre as seguintes temperaturas. Será do laboratório, do gelo, da água líquida e da água ferventa. Bom, tudo pessoal, né? Oi? Eita! Pessoal, vamos fazer uma ilustração assim. Qual temperatura está nessa sala hoje? Vamos botar 28 graus? Bota aí, vamos fazer uma ilustração. 28 graus. Qual a temperatura do gelo? Zero graus. A temperatura da água no estado líquido? Bota 30. Não, ela começa a evaporar em 100. Que agora aqui, ó, a água fervendo, 100 graus. Assim, 30 ela está quente, né? Deixa eu ver. Mas tá bom, deixa a 30 também. Não vai dar nada de errado. 30 é que a água que eu estou... É. Segundo, qual o fator responsável pelas mudanças de estado físico da água? O que é que faz a água mudar? Variação de temperatura. Pronto. Variação de temperatura. Quais mudanças de estado físico pôde observar em cada situação? Do sólido para o líquido. Quando o gelo derreteu. Concordo com isso. Do líquido para o gasoso. Quando a água ferveu. Do sólido para o líquido. Quando o gelo derreteu. Do líquido para o gasoso. Quando a água ferveu. E do gasoso para o líquido. Quando colocamos o pires em cima do frasco da água quente. Quando colocamos o pires em cima do frasco da água quente. É sair do gasoso e do líquido. Vocês entenderam? Quando a gente tem um chazinho, um cafezinho. E bota um pires. Pronto. A tampa da panela. E puxa a tampa. Não foi aquele molho de água ali dentro, né? Pronto. Aquilo ali é uma mudança do estado físico. Isso. Isso. E a água está saindo do estado gasoso. Está parando na tampa. E está mudando de temperatura. Está voltando. Está condensando. Bem. Está voltando para o estado líquido. O último é. Quando colocamos o pires em cima do frasco com água quente. Quando colocamos o pires em cima do frasco com água quente. Agora, vamos para a página 18. Em cima do frasco com água quente. Pronto. Água. Substância vital. Aí, presta bem atenção nesse fluxo de palavras, tá? Água. Atua como um sorvente universal. Dissolvendo por onde passa. Tá? É o primeiro quadradinho. Primeiro espaço. Página 18. Água. Ata a extensão, tá? Água. Substância vital. Do lado assim. Primeiro ladinho. Atua como um sorvente universal. Dissolvendo por onde passa. Dissolvendo por onde passa. Isso. Dissolvendo por onde passa. Aí tem a segunda. Água. Substância vital. Participa de processos vitais com fotossíntese, respiração e digestão. Tá? Participa de processos vitais com fotossíntese, respiração e digestão. Água. É uma substância vital, excelente, regulador térmico. Excelente, regulador, regulador térmico, tá? Nos seres vivos, pelo processo de transpiração. Aí tem assim, ó. Regulador térmico, no seu ciclo, pelos processos de precipitação, transpiração e evaporação. Se tiver alguma coisa assim, tem problema não. Aí, tu bota. Só vai falar condensação. Transpiração. É transpiração e evaporação. Tá? E aqui, no final, tem a água, a própria substância vital, que compõe o corpo dos seres vivos. Compõe planeta. Compõe planeta. A última... Último quadradinho. A última... Na última aqui, ó. Compõe planeta. Tudo ok? Nada errado? Pessoal de casa, tudo certo? Sim. Todo mundo conseguiu? Obrigada, Luiz. Oi. Agora, vamos para a página 18. Aí tem assim, ó. A existência de água é um dos fatores que permite o surgimento. A existência de água é um dos fatores que permite o surgimento e a manutenção da vida na Terra. Todos os seres vivos têm em comum o fato de possuírem água em seu organismo. Cite exemplos que comprovem a existência de água na composição do seu corpo. Suor, lágrimas, xixi, sangue. Ok? Segunda questão. As imagens abaixo mostram três processos vitais para o ser humano que só ocorrem com a presença de água. O número 1 é o que? Respiração. O 2 e o 3, fotossíntese. Muito bem. Respiração, digestão e fotossíntese. A planta? A planta? A grama? É planta. É a mesma coisa. A graminha, ela vai estar lá absorvendo o gás carbônico da atmosfera e liberando o oxigênio. Ela faz sua própria gasosa. Agora, dentro dela, como funciona, é o seguinte, existem as organelas responsáveis pela troca de gás. Então, dentro da célula tem as organelas que vão captar e liberar, captar e liberar. Que nem o nosso corpo também tem, tá? Terceira questão. Durante uma competição esportiva, observa-se uma intensa sudorese nos atletas, que tem como principal função A, B, C ou D? D. Manter a temperatura corporal. Quarta questão. Completo o quadro abaixo com as palavras variável ou definido e identificando a forma e o volume da água nos três estados físicos. Num sólido, a forma é variável ou definido? Variável. A forma no sólido, definido e o volume no sólido, definido. Não, o cubo de gelo, ele tem aquela forma e aquele volume. Se eu pegar o cubo de gelo e colocar, pronto, tem copo, tem cubo de gelo que é bem grande e o copo é estreito. E eu colocar, vai entrar? Não, porque ele é definido, ele tem forma e volume definido. Já o líquido, o líquido, ele tem forma variável ou definida? Variável, o líquido ele muda de forma. E o volume? E o volume? Definido. A quantidade de água de um copo para o outro não vai variar, vai ficar a mesma quantidade. Posso mudar o estado de temperatura, tá? O sólido, definido e definido, líquido, variável e definido. E o gasoso? E o gasoso, a forma? Variável. Variável. Eu encho o balão. Olha, o gasoso, minha gente, ele se molda a qualquer espaço. E o volume? Variável. Variável. Então, ficou sólido, definido e definido. Líquido, variável e definido. E o gasoso, variável e invariável. Quinta questão. Faça um desenho para representar o ciclo da água na natureza e identifique quando ocorre evaporação, condensação e transpiração. Se também, qual é a fonte de energia que regula esse ciclo? Letra A. Bom, primeiro tem o desenho. Vocês fizeram o desenho? Não, né? Tudo bem. Vamos primeiro saber qual é a fonte de energia que regula esse ciclo. Qual é a fonte de energia que regula esse ciclo? Tem a temperatura. Tem a temperatura. Tem a calor. Vamos botar só isso, pelo menos, já que você quiser desenho, né? Não, não. O quinto ainda. Eu sei, só que o A e B são perguntas com relação ao desenho. Pelo desenho, vocês não fizeram. Coloca só o calor. É, né? É, né? Tá de bem. Não, pode nem, tá tudo. Aham. Aí, letra A. Para onde pode ir a água que cai decorrente da chuva? Ficar na terra ou correr. Isso. Ou ela infiltra ou ela escoa, tá? Escoa é no chão e vai quando ela quiser ir. Então, o caminho da água que cai sobre a terra é infiltrar ou escorrer. Escorrer. Certo? E na letra B. De que maneiro os seres vivos participam do ciclo da natureza? A gente tanto absorve... É, é, resumindo. Transpiração e respiração. Resumindo. Pessoal de casa, vocês... O livro propõe uma resposta muito grande. O livro. E aí, você faz aqui o que eu ia estar falando, tá? Na letra A. Para onde vai a água que cai, infiltra ou escorre, tá? E na letra B. Transpiração e respiração. Tá bom? É enorme. A letra A é assim. Parte dela fica no solo. Outra se infiltra nele. Outra de forma corrente. Indo para rios, corre alguns riachos. E uma parte evapora novamente. A letra B. Os seres vivos participam do ciclo da água, pois os vegetais e os animais absorvem continuamente a água do ambiente. Eles a derrubam de diversas maneiras. Principalmente por meio de processos de transpiração e respiração. A letra A é assim. É porque o livro é assim, faz aquela floreada, né? Pessoal de casa, tudo certo? Nada errado? Tranquilo? Sim. Sexto. Obrigada, Luiz. Você já observou nos dias frios, durante as primeiras horas da manhã, uma fina camada de gotas de água na superfície de folhas? Aí tem aqui folhas, carros e outros objetos. Essa camada recebe o nome de hortivalho. Com base no que você aprendeu sobre as mudanças de estados físicos da água, explique o que aconteceu. Pessoal, esfriou. Quando esfria, acontece o quê? Quando eu boto essa água gelada aqui na minha garrafa, o ar ao redor da garrafa não esfria. Aquela, todas aquelas gotículas de água que fica aqui fora da garrafa, não vem dentro da garrafa. Vem do ambiente. Então, o que aconteceu? O que é que forma o orvalho? A condensação. E o que é a condensação? Isso. Isso. E o que é a condensação? É justamente a mudança do estado físico da água de gasoso para líquido. Então, o sexto, a resposta é só condensação. Certo? Ok. Tudo certo? Nada errado? Oitavo. Identifique as mudanças de estado físico. Peraí, peraí, peraí. Puleu o sétimo? Foi? Foi. Sétimo. É isso? Sétimo. Não existe chuvosos. Um carro com as janelas fechadas. Fica com os vidros embaçados por dentro. Explique como isso acontece. Dê o nome desse processo relacionando com as mudanças físicas da água. E aí? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu sou quente. Peraí, mano, é quente? A gente respira, certo? Na hora da respiração e da transpiração, a gente elimina líquidos, certo? Esse líquido sai com a temperatura do nosso corpo. Logo sai quente. Só que lá fora está frio. E o carro é de metal. O metal absorve a temperatura com muita rapidez. Então, o carro está frio. Na hora que eu estou eliminando partículas de água quente, e essa água chega no vidro, embaça o vidro. E que estado físico da água é isso? Condensação. Acontece muito com óculos também. Porque, nossa, o que a gente fala, o que a gente elimina é quente. E se o ambiente estiver frio, o vidro absorve... Sabe o que é muito comum? Você está no carro com ar-condicionado. Está frio. Aí você sai, o vidro embaça, não é? O vidro não está jogando, o óculos embaça, porque o óculos está frio. Porque o vidro absorve, né? E aí, quando eu saio, que muda a temperatura, aí tudo que estava aqui vai ter o choque de temperatura e embaça. E quando a gente fala, também embaça, porque há uma defesa de temperatura. Do que eu estou falando, é a temperatura do meu óculos. Tu não usa o óculos não, né, Natália? Tu também não, né, Vitor? Pronto? Ok? Oitavo. Identifique as mudanças de estado físico da água percebidas nas seguintes situações. Você coloca a água da torneira no congelador. Mas qual é o nome do estado físico? De tornar líquido parasólido. Solidificação. Solidificação. Letra A, solidificação. Não é para marcar X, não, tá? Letra A, solidificação. Um pedaço de gelo é colocado sobre a mesa. É o que isso? Fusão. Ele está derretendo. Você joga a água no chão e, após certo tempo, a posta desaparece. Essa é fácil. É evaporação. A letra B é fusão. A letra C é evaporação. E a letra D? Você coloca a água para ferver. Ebulição. Evaporação é lentamente. Ebulição é quando o processo de sair do líquido para o gás é rápido. Forma gotículas de água em um copo com refrigerante gelado. Aquelas gotículas de água aqui de fora é o quê? Condensação. E a letra F. Forma-se nuvens e choque. A nuvem é o quê? Ela é formada através de que processo? Não, a nuvem é a evaporação. A chuva é a precipitação. Certo? Aí, no caso, é evaporação e... E a letra é... É fusão, não é a letra? Oi? Pode falar. A letra A é fusão, não é? A letra A é solidificação. A letra B, fusão. A letra C, evaporação. D, ebulição. E, condensação. E F, evaporação. A letra C, evaporação. Tchau, tchau. Um país tão rico em água doce como o Brasil pode ter problemas de falta de água, por quê? Sim, por causa do soterramento do leito do rio. Eita, falou duas pessoas ao mesmo tempo. Eu ouvi o que quem foi de casa falou. Deixa eu ouvir a sua agora, desculpa. Você tem muita região de casa? Não acumula tanta água. Então, o primeiro fator é a... Acabei de falar. A disposição geográfica da água, tá? O segundo fator pode ser o que você falou, foi o quê? Desmatamento, não foi? Demataciliar, o que você falou? Por causa da pronto, o que você falou tem a ver com a disposição geográfica. E quem aqui... E acho que alguém aqui de casa falou sobre... Fui eu, sobre o soterramento do leito do rio. Isso. Isso. Então, vamos pensar assim. O primeiro... Agora, isso tem que ser colocado, tá? O primeiro grande fator da falta de água no Brasil é a distribuição geográfica da água. Esse é o primeiro fator. Os outros fatores é a questão da poluição, o soterramento, o desmatamento. E aí, você escolhe qualquer um, entendeu? Porque tudo isso provoca também essa falta de água em alguns pontos do Brasil, tá? Mas o primeiro fator é a distribuição geográfica. Porque... Eu estou no 9. Qual é o 9? A pergunta é... Um país tão rico em água doce como o Brasil pode ter problemas com falta de água? Sim. Aí, ele pergunta por quê? Primeiro, é a distribuição geográfica da água, tá? Existem lugares no Brasil que, naturalmente, tem mais água do que outros. E os outros fatores, aí vocês escolhem? Poluição, desmatamento, superramento, enfim. Fala aí, Natália. Beleza. Isso. Pronto. Só para finalizar, de que forma as águas da chuva são importantes para o reservatório de águas? Para manter a quantidade de água consumida. Beleza. Pode ser. Pode ir, Natália. Então, o décimo é só esse. Para manter a quantidade de água consumida. Pessoal que está em casa, tudo certo? Nada errado? Ok, né? Pessoal, muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui. Vocês, por favor, vão lá, lancha, descansa, vai no banheiro. Daqui a 10 minutos, outro professor vai vir, tá? Para estar com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.